Olá, seja bem-vindo ao canal Aqui Agora Tube. Antes de entrar no assunto do vídeo, eu gostaria de pedir a tua ajuda, o teu apoio através do seu like. E se você ainda não se inscreveu no canal, que faça isso. E clique no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos que eu publicar, ok? Vamos ao vídeo. O MC Milon, que veio a público acusar o cantor Anderson Leonardo do grupo Molejo de estupro, vai realizar o grande sonho de se casar. Isso mesmo. Só que ele vai se casar com ele mesmo. Ele decidiu se vestir de noiva e fazer uma festinha para celebrar a data e dizer o sim a si mesmo. O evento está marcado para o fim da tarde, desta quarta-feira, num salão de festas no Rio. Ele disse, eu tinha o sonho de me casar virgem com vestido de noiva, sendo que o Anderson tirou minha virgindade à força, me estuprando. Mesmo assim, nesta quarta-feira, vou me vestir com vestido de noiva e fazer uma festinha para mim. Quero quebrar esse tabu. Vou chorar tanto, porque uma parte do meu sonho, o Anderson do Molejo, acabou, né? Mas a outra parte de eu me vestir de noiva, não vou deixar ele acabar. Explicou o Milon. Gente, é cada uma que aparece, né? O que você achou dessa notícia? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. Mais uma vez, não esquece do meu like, tá bom? E também de se inscrever no canal. Pessoal, vou ficando por aqui, aguardando o comentário de vocês, viu? Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Beijos, tchau!